Tá cansado de receber ligações indesejadas de telemarketing? Afinal, telemarketing ainda pode ligar sem o prefixo 0303? E o que fazer com essas chamadas irregulares? Nesse vídeo, a gente te explica. Em 2024, completa dois anos desde que a Anatel implementou o prefixo 0303 para identificar ligações de telemarketing. A ideia era driblar ligações indesejadas. A norma determina a obrigatoriedade do prefixo em caso de telemarketing, ou seja, oferta de produtos ou serviços. Mas ainda há relatos de pessoas que continuam recebendo telefonemas sem a identificação. Eu sou uma delas. Bom, nesses casos, podemos fazer uma reclamação. E se houver descumprimento depois disso, a empresa pode ser penalizada. A agência reguladora recomenda que o cliente anote o número de telefone e verifique nos sites qual empresa me ligou e no consulta número, para checar qual empresa o número está vinculado. Você deve fazer uma captura de tela da consulta no site, mostrando o resultado da pesquisa e também das chamadas recebidas no seu celular. Se possível, também grave a chamada para comprovar que a ligação é de telemarketing ativo. Com todos os dados em mãos, faça uma reclamação formal para a sua operadora. Se nenhuma providência for tomada em cinco dias, busque os canais de atendimento da Anatel, como o telefone 1331, o aplicativo Anatel Consumidor ou o site. Também tem a opção de cadastrar seu próprio número de telefone no site e não me perturbe para bloquear as ligações de telemarketing. Após o cadastro, as empresas têm 30 dias para pararem de te ligar. Além disso, você pode bloquear as chamadas indesejadas ou expãs através de recursos do seu smartphone. Vale lembrar que, segundo a advogada consultada pelo Estadão, ligações de cobrança, pedidos de doações, pesquisas e relacionamento com o cliente podem ligar com outros números. Mais detalhes você confere na matéria completa no site do Estadão.